Olá Arteiras, que Deus esteja com todos vocês. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma surpresa. O que seria? Meninas! Adivinha onde eu comprei essas meninas? Deixe aí nos comentários. Ó, temos essa, que eu não sei a ideia, pode deixar nos comentários. Esse é o diamante. Portulacária do Oregata. Rosinha do deserto, rosa do deserto. Orelha de chileque. Esse aqui, acho que é a Uriça, não sei. Se não for, deixe aí nos comentários. Bom, eu dei um prazinho para vocês adivinhar aonde eu comprei. Quem adivinhou, parabéns. Comprei, pessoal, no carro e foi. Ó, deixa eu filmar para vocês verem. Essa é a Portulacária do Areia Gata. Mais uma vez eu comprei para ver se eu consigo cultivar, né? E o valor? O valor que me surpreendeu, Arteiras. Adivinha o valor? Um e oitenta e nove. Até a rosa do deserto foi um e oitenta e nove. Ó, só achei essa, que se eu tivesse achado mais, eu tinha trazido. Só encontrei essa. Achei super barato a suculenta lá. Hoje, variedade diferente. Tinha outras coisas. Tinha orelha de xereque. Tinha umas lá que eu não sei qual. Ó, o diamante que eu nunca vi lá. Ou se eu vi, eu não lembro, mas eu trouxe. Tinha pele, tinha orelha de xereque. Essa aqui também, que eu não sei o nome. Tinha pata de urso. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Tinha cacto. Porque cacto eu não olhei direito, que eu não ia trazer. Mas tinha vários cactos também. E o preço também eu não olhei. Porque eu esqueci a Arteiras. Mas eu empolguei tanto com as suculentas, que eu esqueço os cactos. Eu esqueci de olhar pra trazer também. Então, Arteiras, eu queria mostrar as novidades pra vocês. Cacto super barato. Também deve estar, deve estar uns dois e pouco. E a suculenta. 1,89 Arteiras. Então, pessoal, Arteiras, corram pro Carrefour. Capazes que esse final de semana vai continuar 1,89 ainda. Corre lá pra comprar de vocês. Vocês que amam nossas meninas. Antes de terminar o vídeo, eu peço a vocês que curtam, compartilhem. E se inscrevam no canal, tá bom? Vem fazer parte da família Maricélia Cardoso. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a todos vocês. Tchau! Tchau!